Slava Ucrânia! Ucrânia está avançando cada vez mais em território russo e obriga Vladimir Putin a tomar uma atitude drástica. É meus amigos, a situação parece ter saído do controle na Rússia, com a Ucrânia alegando agora ter controle sobre um grande território dentro das linhas inimigas. E o mais impressionante é que todo esse território capturado representa mais do que a Rússia conseguiu capturar ao longo de todo esse ano. Um feito formidável para um exército muito menos equipado e com menos soldados. Esta operação ucraniana não apenas pegou a Rússia desprevenida, mas há relatos de que tenha deixado o presidente russo, Vladimir Putin, profundamente irritado, o que o forçou a declarar estado de emergência. Mas e então, quais são os planos da Ucrânia agora que eles detêm o controle de uma importante região da Rússia? Bem, analisando os fatos e as informações disponíveis, há algo impressionante nessa história toda. Vamos aos detalhes. O que exatamente aconteceu em Kursk? De acordo com as informações divulgadas, as forças ucranianas conseguiram penetrar profundamente no território russo, capturando cerca de 28 cidades e vilas e controlando aproximadamente mil quilômetros quadrados, uma área considerável. O mais impressionante é que esta é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um exército estrangeiro ocupa território russo. A magnitude deste feito não é pouca coisa. Imaginem o impacto psicológico que isso tem não apenas nas forças armadas russas, mas também na população. Um dos principais objetivos desta operação ucraniana, segundo analistas, é forçar a Rússia a realocar tropas da linha de frente na Ucrânia para defender seu próprio território. E parece que está funcionando. Dmitry Lykovy, um porta-voz do exército ucraniano, afirmou que a Rússia já realocou algumas de suas unidades das regiões de Zaporizhsia e Kherson, no sul da Ucrânia. Embora o número de tropas russas desviadas seja relativamente pequeno, há evidências de que a Rússia está movendo tropas de outras partes da Ucrânia também. O Instituto para o Estudo da Guerra reportou que, segundo blogueiros militares russos, a Rússia ainda não conseguiu estabilizar a situação em Kursk uma semana após o início do ataque, e as unidades ucranianas continuam avançando. E se você gosta desse assunto, aproveite para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá publicamos as últimas notícias sobre tudo o que acontece no mundo militar. O link está na descrição. Para dar uma ideia da eficácia das operações ucranianas, na quarta-feira, o Estado-Maior ucraniano anunciou que seus soldados haviam abatido um caça-bombardeiro russo Su-34, avaliado em 36 milhões de dólares, durante uma missão de combate na região de Kursk. Este é um golpe significativo, não apenas em termos materiais, mas também em termos de moral. A resposta russa tem sido dificultada por cadeias de comando pouco claras e tropas inexperientes defendendo o território atacado pela Ucrânia. Isso levanta questões sérias sobre a preparação e a eficácia das defesas russas em seu próprio território. Outra coisa impressionante é como a Ucrânia tem demonstrado repetidamente sua capacidade de inovar e adaptar-se rapidamente. Quando suas forças terrestres ficaram praticamente sem munição no ano passado, a Ucrânia mudou seu foco para atacar a, até então, formidável frota russa do Mar Negro, usando drones marítimos e mísseis de longo alcance para forçar a marinha russa a recuar. A Ucrânia mudou seu foco para atacar a, até então, formidável frota russa a recuar. Mas, afinal, como a Ucrânia conseguiu pegar a Rússia de surpresa com seu ataque a Kursk? Embora os detalhes exatos não sejam claros, há algumas teorias. Há relatos de que a Ucrânia pode ter usado tecnologia de interferência inovadora para neutralizar drones de vigilância russos e desabilitar sistemas de comunicação. Um oficial ucraniano disse ao jornal inglês The Economist que a Ucrânia implantou algumas de suas tropas mais eficazes para atacar Kursk, aproveitando o fato de que a Rússia considerava improvável um ataque transfronteiriço. Então, a região era defendida apenas por recrutas inexperientes. O jornal New York Times relatou ainda que a Ucrânia disfarçou sua concentração militar na fronteira russa como exercícios de treinamento, com oficiais militares seniores sendo informados sobre o ataque planejado apenas horas antes de seu lançamento. Especialistas militares disseram que a Ucrânia também explorou a lentidão e rigidez dos comandantes militares russos, que se atrapalharam para elaborar uma resposta eficaz ao ataque. Bem, é fato que essa invasão coloca Putin em uma posição extremamente desconfortável. Como líder que construiu sua imagem em torno da força e da segurança da Rússia, ter território russo ocupado por forças estrangeiras é um golpe significativo em sua credibilidade. John Kirby, o conselheiro de comunicações de segurança nacional dos Estados Unidos, ofereceu uma solução fácil para Putin. Ele pode simplesmente sair da Ucrânia e encerrar tudo. Esta declaração reflete a posição firme dos Estados Unidos e de outros aliados ocidentais da Ucrânia. Eles veem esta invasão não como uma agressão ucraniana, mas como uma consequência direta da invasão inicial da Rússia à Ucrânia. Do ponto de vista estratégico, esta operação ucraniana tem vários objetivos. Primeiro, como mencionamos, forçar a Rússia a realocar tropas. Segundo, isso demonstra a vulnerabilidade das defesas russas. Se a Ucrânia pode penetrar tão profundamente no território russo, isso levanta questões sobre a eficácia geral das defesas russas, não apenas em Kursk, mas potencialmente em outras áreas fronteiriças. Terceiro, isso tem um efeito psicológico significativo. Para os ucranianos, é uma demonstração de que eles podem levar a luta para o território do inimigo, aumentando o moral. Para os russos, especialmente os civis nas áreas afetadas, isso traz a realidade da guerra para casa de uma maneira que não experimentaram antes. Quarto, isso pode ser usado como uma moeda de troca nas negociações futuras. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sugeriu que a Ucrânia espera manter o território como uma barganha, algo para trocar por território ocupado pela Rússia na Ucrânia. No entanto, esta estratégia não é isenta de riscos. Há preocupações sobre quanto tempo a Ucrânia pode manter esta ofensiva. Além disso, há o risco de escalada. Embora a Rússia tenha sido pega de surpresa inicialmente, é provável que ela intensifique sua resposta. Já há relatos de que a Rússia está movendo tropas de outras áreas para Kursk. Se a Rússia sentir que sua integridade territorial está seriamente ameaçada, isso poderia levar a uma escalada significativa do conflito. Mas então, o que podemos esperar daqui para frente? Olhando para o futuro, é difícil prever exatamente como esta situação se desenvolverá. Muito dependerá da capacidade da Ucrânia de manter sua presença em Kursk e da resposta da Rússia. Se a Ucrânia conseguir manter o controle sobre parte significativa do território que capturou, isso poderia alterar fundamentalmente a dinâmica da guerra. Poderia forçar a Rússia a dedicar mais recursos à defesa de seu próprio território, potencialmente aliviando a pressão sobre outras áreas da Ucrânia. Por outro lado, se a Rússia conseguir expulsar as forças ucranianas rapidamente, isso poderia ser visto como uma vitória para Putin, potencialmente fortalecendo sua posição internamente. Independentemente do resultado, esta invasão já teve um impacto significativo. demonstrou mais uma vez a resiliência e a engenhosidade das forças ucranianas. Mostrou que, apesar de todos os desafios que enfrenta, a Ucrânia ainda é capaz de tomar a iniciativa e surpreender seu adversário. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa análise, aproveite para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E, como sempre, obrigado por assistir.